Canal Brega Exclusivo Puta hara, puta mexica Puta hara, puta mexica Puta mexicana Puta mexicana Puta mexicana Puta mexicana Puta mexicana É onde no fleck né? Bota pra tocar no paletão MC que é cor Gabiru vem descascado Hoje meu bonde não quer saber de nada Nós vai tacar, nós mina quer cavalada E se garante por cima na cavalgada E se garante por cima na cavalgada Ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, Puta mexicana Puta rara, Puta mexicana Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma 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 Mexicana